A CIDADE NO BRASIL Falamos aqui sobre como escolher um filhote e como procurar um macho para sua fêmea, mas nesse vídeo quero falar como eleger o criador do seu futuro filhote. E vamos ao vídeo. Também já falamos aqui sobre a história da raça, as alterações no padrão e os atuais problemas encontrados, principalmente na linha de exposição. Com o passar dos anos, principalmente desde a década de 90, o visual da raça vem mudando, se considerarmos a vitrine que as exposições têm apresentado. Os exemplares de conformação retangular passaram a ter formato ao vão. Muita importância à cor em detrimento de outros fatores indispensáveis e base de sua criação como firmeza de temperamento e caráter, estrutura firme e resistência à fadiga. Com relação ao temperamento, embora hajam bons exemplares, na média, os cães da linha de exposição ficam bem atrás da média dos exemplares da linha de trabalho. Não podemos esquecer que também na linha de trabalho eu já vi cães muito violentos e outros inseguros. Quem já teve a oportunidade de observar uma prova de proteção em uma exposição, viu que as exigências são bem menores que uma competição de IGP. E já vimos muitos cães que apenas cumpriram o básico, serem qualificados como pronunciado espírito de lua. Assim, mediante a heterogeneidade anatômica e comportamental, precisamos definir primeiramente o que se quer de um pastor alemão. Um cão para exposição, um cão para provas de trabalho, um cão de serviço, guarda de propriedade ou apenas um amigo ou companheiro. Sendo essas duas últimas, a meu ver, as mais nobres. No entanto, para cumpri-las, também é necessário ter um temperamento firme e equilibrado. Quando Stephanins criou a raça, foi buscar nos exemplares de pastoreio características de proteção, então utilizadas para defender o rebanho, para proteger o seu dono. Sim, Stephanins queria um cão de proteção e não um pastor de ovelhas, como já relatado em vídeos anteriores. Veja o link sobre a história da raça pastora alemão parte 1 na link do card de acima. Então chegamos à condição básica, temperamento. Outros poderão falar também da saúde articular, que seria muito justo se o controle fosse efetivo. Como já falamos em vídeos específicos, o fato de cães terem laudo isentando de esplasia não qualifica sua pola como isenta. O controle tem falhas, pois seu universo amostral não tem representatividade. E a anatomia? As principais questões, na minha opinião atualmente, são a firmeza de ligamentos e o excesso nas angulações posteriores, e consequentemente dorso carpiado ou curvilíneo, como podemos ver nas fotos. A fraqueza dos ligamentos aliados aos excessos nas angulações caracterizam um cão com déficit de força, maior gasto energético e baixa resistência. Minha opinião sobre a angulação ideal do meio posterior de forma quantificável é vista neste diagrama. Em relação a uma cadela de 60 centímetros, mostra uma altura ideal aproximada do joelho de 26 centímetros e uma angulação ótima aproximada de 225 graus. Mas qualquer aumento na distância denotada com A, aproximadamente 160 milímetros, que equivale a B, aproximadamente 70 milímetros, da raiz da cauda até a frente do dedo ou do pé, na minha opinião, diminui a função ideal. E o grau de diminuição geralmente não está em proporção direta ao aumento dessa distância. Em termos simples, a superangulação é um impedimento porque qualquer instabilidade das partes funcionais dos posteriores cria energia mal direcionada e ou desperdiçada, e portanto um impedimento à eficiência dos posteriores do cão e à sua capacidade de resistência. O lobo, o ancestral, é uma das espécies com maior resistência em sua movimentação, podendo caminhar e trotar por longas distâncias, com dorso reto e horizontal em angulações justas. Os cães de exposição hoje são na sua maioria cães velozes do trote, mas com pouca resistência comparados aos cães mais antigos. Assim, podemos ver que o sucesso em exposições nem sempre pode definir um bom criador, embora haja bons criadores neste contexto. Infelizmente, existem muitos criadores que priorizam a beleza em detrimento do resto. Então, o que fazer? Escolha previamente alguns criadores e acompanhe o resultado do seu trabalho, através dos seus produtos. Eu, particularmente, hoje em dia, tenho dois ou três criadores da linha de exposição e a mesma quantidade da linha de trabalho que acompanho. Conheça os seus valores e como ele cria. Prefiro os que criam com poucas cadelas, mas com qualidade que possa proporcionar a devida atenção individual a cada cãe, pois são, em primeiro lugar, nossos companheiros. Grato por assistir o vídeo até o final. Se gostaram, deixem um like, pois isto ajude o YouTube a recomendar este vídeo para outras pessoas com o mesmo interesse. E se inscrevam no canal, é gratuito e nos incentiva muito. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri